Vamos lá, esse balão é um 10-8, painel, com a turma severa albatross, após muita polêmica, parece-me que vão tentar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só um palmo, só um palmo aí, André. Só um palmo, só um palmo, só um palmo. 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 Amém. 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 Fala, Vicente. Hoje ele escapou, viu? Ah, hoje? Mas na próxima ele escapa, não. Amém. Amém.